Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Que eu tenho novidades muito legais pra vocês sobre as coisas que estão no PTR, né? Como vocês sabem, a gente tem um servidor de testes no Overwatch Onde a gente testa novidades que a Blizzard coloca, né? Atualização de heróis, buffs, nerfs, mudanças, reworks, né? A gente teve aí do Ranzo E também conteúdos novos, né? Como por exemplo, o novo mapa que a gente tá testando Que lá no PTR a gente tem o mapa de Rialto na Itália Que é o mesmo mapa que temos na contenda da retaliação Porém, eles ampliaram o mapa Abriram alguns locais que a gente não tem na contenda Colocaram o mapa durante o dia, né? Então a gente tá testando esse mapa lá no PTR E também temos lá o novo Ranzo Com várias mudanças, com uma nova habilidade, né? Que é o Tiro da Tempestade, se eu não me engano o nome Eles retiraram o Scatter Arrow Tem também uma nova habilidade de pulo Então a gente vai falar sobre essas mudanças Porque a gente já teve revelação aqui Sobre a data de lançamento, tá? Dessas novidades Então vamos lá Galera, o seguinte No post oficial aqui do site Que a Blizzard tava falando sobre a nova Season A nova Season 10 Pra quem não sabe, a temporada competitiva 10 Começou ontem, tá? Então você já consegue fazer a sua MD10 E voltar a jogar competitivo Porque ficou parada, né? Por dois dias Aqui no post tá dizendo o seguinte O próximo mapa, né? O Rialto Ele será lançado no dia 3 de maio E a gente tá no dia 1º de maio, né? Feriado Vai lançar então Quinta-feira? Quinta-feira, dia 3 O novo mapa de Rialto Vai tá no servidor oficial já Ele continua falando que logo após a temporada 10 começar, né? No entanto, o mapa ele não vai ficar disponível na rotação do jogo competitivo Até um patch futuro Isso ajudará a proporcionar a comunidade tempo suficiente Pra aprender a jogar com o novo mapa Então aqui tá dizendo que o mapa ele vai chegar dia 3 Mas ele não entra no competitivo Pra galera poder treinar Poder aprender o mapa, né? Pra depois entrar na ranked E mais uma coisa Ele não falou aqui que o mapa vai entrar na Season 11 Ele falou que vai entrar num patch futuro Então não vai ser que nem a Brigitte, né? Porque a Brigitte, ela entrou no competitivo ontem Porque ela não jogou a Season 9 Mesmo chegando na Season 9 Ela só entrou na 10 Pra galera poder aprender a jogar E esse mapa não vai ser diferente Porém, vai chegar num patch futuro E não só na próxima Season Então vai entrar no meio da Season aí Na minha opinião Daqui umas duas semanas Três semanas, tá? Além do mapa, né, galera? Tem o Hanzo, né? Pode ser que ele chegue agora quinta-feira O que vocês acham? Seria bem interessante trazer o novo Hanzo Já pro servidor oficial junto Pra galera poder jogar Muita gente dos consoles, né? Não consegue jogar Então seria bem interessante Então vamos esperar Quinta-feira a gente traz O lançamento aí do mapa pra vocês No servidor oficial Lives e etc Toda a cobertura completa Como a gente sempre faz E também se tiver o novo Hanzo A gente cobre também pra vocês Beleza? Galera, se for novo aqui na Central Se gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Com mais notícias, ok? Então tô indo nessa Valeu Fui! Fui!